Falar agora do DETRAN, que tem um novo local aí pra provas? Isso, as provas práticas de motos. Agora o novo local é perto do metrô. Carol Yanely está lá e vai contar pra gente essas novidades. Oi Carol, bom dia. Oi Sabina, oi Rodrigo, bom dia pra vocês, bom dia a todos. É isso mesmo, eu estou no novo local onde estão sendo feitas as provas práticas para quem quer tirar a carteira de habilitação para moto. E antes, essas provas eram realizadas no Parque Ibirapuera. E agora, por conta do processo de concessão, essas provas foram transferidas aqui para essa unidade do DETRAN, que fica bem pertinho da estação armênia do metrô. Fica a uns quatro minutos de caminhada daqui, é coisa bem perto. O que é melhor, tem vários candidatos que acham isso uma vantagem, porque aqui tem mais essa acessibilidade. Lá na região do Ibirapuera é um pouco mais difícil o acesso, nenhuma estação tão próxima, então aqui os candidatos estão gostando. E tem também algumas novidades. Esse circuito aqui está sendo realizado desde segunda-feira, que as provas começaram pra cá. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui desse circuito. Eu vou pedir para o instrutor Lucas começar a fazer o percurso pra gente, pra gente mostrar. Esse percurso aqui é temido por muita gente. O pessoal primeiro começa fazendo um oito aqui, é logo o primeiro desafio desse circuito. E o pessoal estava comentando que esse circuito aqui, ele é um pouquinho mais curto do que era lá no Parque Ibirapuera. O tempo médio que o candidato leva aqui pra percorrer é de dois minutos. Lá era mais ou menos três minutos, o que significa que é preciso um pouquinho mais de habilidade técnica pra fazer esse percurso. Aqui tem algumas curvas mais fechadas, que o pessoal também tem um pouco de medo. E o candidato não pode queimar na faixa branca. Tem que fazer esse percurso inteiro sem encostar nas faixas brancas. Esse é o momento que faz o zig-zag. O pessoal também fica tenso pra fazer isso. E eu tô andando aqui pra mostrar pra vocês e vou me aproximar da candidata Letícia, que tá aqui esperando a gente. Que vai contar pra gente que ela fez um percurso lá no Ibirapuera, no começo do ano. Né, Letícia? Você vai me ajudar aqui pra ter um papo comigo, né? Bom dia. Sim, bom dia. Tudo bem? Ela tava me contando que ela fez a prova lá no Ibirapuera, né, Letícia? Exatamente. E como é que foi pra você? Então, a prova, ela é um reflexo das aulas que a gente faz. Então, em teoria, muito tranquilo, porque nós já conhecemos a técnica. Mas é claro que na hora bate o nervosismo, você quer fazer tudo direitinho. E por causa dessa minha cautela excessiva, eu acabei reprovando na primeira vez. Ai, caramba. Deu um nervoso. E aí foi difícil, né? Sim. E como é que você tá se sentindo hoje? Hoje eu tô mais confiante aqui. Foi a primeira vez que eu vim aqui nesse novo lugar. A estrutura tá muito legal. Também é super conveniente, né? Do lado do metrô. Então, pra quem for vir aqui, tá muito tranquilo. Cheguei com antecedência. Já deu pra conhecer a pista. O pessoal que recebeu a gente aqui da organização também foi muito atencioso pra deixar a gente transitar. Então, estou confiante. Vamos ver se dá certo. Vai dar tudo certo, Letícia. Esse percurso aqui, ele é um pouquinho mais curto, né? Exige um pouquinho mais de habilidade técnica. Você acha que tá preparada pra fazer um percurso um pouco diferente do que você fez da outra vez? Sim, sim. Eu acho que os elementos são os mesmos, né? A gente tem o oito, tem o labirinto, tem a rampa, tem os cones. Então, são só variações disso. Isso não vai ser um problema. E você acha que o que foi mais difícil pra você da primeira vez? Qual foi a parte do circuito? Não foi o circuito. Foi o nervosismo. Foi o nervosismo. Então, aqui tá tudo em ordem. Acho que realmente vai do aluno estar preparado, estar calmo pra fazer com tranquilidade. Hoje, as provas começam por volta das oito horas da manhã. Estão previstos 300 candidatos pra fazer esse circuito todo aqui. E uma diferença também, né, Letícia? O pessoal tava comentando aqui comigo que essa estrutura tem um espaço aqui com sombra pro pessoal aguardar enquanto não é a vez de fazer aqui a prova. E aqui no finalzinho, que eu não contei o finalzinho do percurso, né? Faz o oito, faz as curvas fechadas aqui, faz o zigue-zague nos cones. E aí tem um momento aqui de pare. E depois, o candidato, ele tem que andar nessa prancha aqui, ó. Certinho, sem sair dela. Também é um momento que o pessoal costuma ter medo. Tem várias dicas. Aí, acelera, não acelera. É desafiador mesmo, né? Mas você tá confiante, né, Letícia? Você acha que dessa vez você tá mais preparada? Agora vai, agora vai. E você fez algumas provas. Como é que foi pra você durante a pandemia? Você conseguiu se preparar? Então, quando... Assim que eu fiz a prova pela primeira vez, eu aguardei um pouquinho. Nisso veio a pandemia, a quarentena. Fiquei vários meses sem praticar. Mas esperei... Quando retomou, fiz mais algumas aulas. Fiz mais três aulas pra lembrar como funcionava, né, a moto. Pra pegar a prática. E ontem fiz a minha última aula. Deu tudo certo. Estou confiante. Boa sorte, Letícia. Eu acredito que você vai passar dessa vez, né? Vamos lá. Então é isso. Voltamos aí no estúdio, Rodrigo, Sabina. Valeu, Carol. Boa sorte aí pra Letícia e pros demais que vão fazer a prova hoje. A gente quer saber se você, Carol, encara esse circuito aí na primeira. Eu não. Eu não sei nem onde fica a embreagem, o acelerador. Não sei nem se de bicicleta eu consigo. Quem dirá de moto, né? Estou com você, Carol. Agradecendo por estar em pé, né, Carol? Valeu, viu? Obrigado. Boa sorte aí pro pessoal. Sempre bom a gente comemorar lugares melhores, né? Enfim, mas bem cuidados, com acessibilidade. Nem fale. E aí, a turma, o que é a prática, né? A gente vê isso daí. E o que essa turma faz na rua aí com as motos é... Fichinha, vai adquirindo prática. Sem cara a moto, sabe? Ah, eu tenho carteira A, B. Só que tenho medo de moto, pra confessar, viu?